Situação não acontece em Aloron Terça Semana, avião Zeta Ida Aterra Kalendin, emergência e aeroporto internacional Nicolau Lobato, Rody Ramosso Dúvidas, Pacef Estado Maior General, FFDTLN, Tambane Maisor General Rana Timor, Rousseba Parte Competente, Atulabele Takamatan, Tambarada Unê Mundo, Inclui Timor-Leste, em frente à pandemia Covid-19, mas o avião não é moço de repente no aeroporto Rorazón, Minamaran, no Rodacuac. Tambanele, Rousseba Governo, ele o pene dele atorralo investigação cliente, mas o avião Zeta Ida. E por exemplo, caso ele tenha um avião, avião, não era saída, não era, 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 Mas entendo aí o timor, ele, o líder, ele tinha uma 된ana, ele era, não era, não era, não era, não era o prado, ele era, não era, não era, não era, não era, não era, não era, ele sejam lá, ele, era, não era, não era, não era, não era. Mas é difícil disse que ele já ia Todo qual alian понял a lei, Foi aí, foi aí, tivemos que ir a passar Shirley. 선� brasieram, fizemos-mei aqui, klorei an wasa agora para ir ao maior recgio nao replace-se e tudo, e todos nós camudamos naoília, qualcuno, abriam naoira da Amazonas daindustrie e grupos doces que estão nos automatizeis, até os aqueles quejam estão fazendo. Além de na quarta semana, a equipa ANTEL e a proteção civil da da RICAS avião refere Rúria Segura e a área Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato com Moro de Lê. Lolita Cabral, Tito Livio, Gemen.